Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, eu dei uma escapadinha, porque só ficar dentro de casa, olha minha cara, só ficar fazendo repouso não dá, gente. Vou dar uma andadinha por aqui, estou aqui junto com meus bicos, um pouco aqui, outro pouco ali e trouxe a bacia, olha, eu vou colher umas cabeças de repolho, vou ver se o repolho roxo está bom para colher, eu creio que sim e vou também colher uma alface e um repolho, está acabando já o repolho, gente, está dando para as galinhas, cortando para as galinhas e eles já estão assim, penduando, querendo sair os pendões para flore. Então eu vou colher um para mim fazer um tipo de um chiclute, acho que é chiclute que fala e vou fazer uma saladinha boa. Olha as alface aqui, gente, que coisa rica. Essa alface aqui eu vou levar ela, olha, olha que bonita que ela está. Aquela ali já vai penduar, os giló está tudo vermelhinho, gente, tem mamãozinho para colher, mas quem vai levar a bacia de verdura para mim, que ela é pequena, mas duas cabeças de repolho já pesa, né, gente? É, pedir para o seu Nivaldo descer para a minha bacia, porque eu não vou, eu não vou pegar peso, gente, está sendo bom para mim, muito bom a minha recuperação, precisa ver como é que eu estou bem, graças a Deus, tem abobrinha para levar e devagar a gente vai, né, gente, fazendo as coisas. Ai, que pena que eu não trouxe a tesourinha para tirar esses brotos aqui, ó, vocês já estão cansados de ver eu tirar broto, né, gente? Mas é o que precisa, cada vez que eu venho aqui eu preciso fazer isso. Agora eu não sei aonde eu deixei o meu tripé, gente, eu acho que eu deixei foi por aqui mesmo, mas eu não estou vendo não. Eu desci uma vez com uma cabeça de repolho, falei, não vou levar peso. Então eu vou colher umas abobrinhas dessa daqui, ó, olha que bonitinha, gente, hoje eu fiz ela cortadinha, sabe? E passei ela na panela de ferro. Ah, mas ficou muito bom, muito bom mesmo. Eu vou procurar uma mais verdinha, que essa daqui está meio durinha. Então eu corto ele aqui naquele raladorzinho. Dá uma olhada aqui, né? Olha quantos, gente, ó. Elas deram pequenininhas assim, mas pensa em umas abobrinhas tão gostosas, gente. Se fazer todos os dias, a gente come todos os dias, tipo assim, fazer, cozinhar ela no vapor e fazer a saladinha também. Fica muito bom. Ah, tem um pé de alface bonito aqui também, ó, que dá pra tirar ele, ó. Tá vendo? E tem tomate também outra vez. Então vamos lá. Eu vou deixar a bacia já lá na frente, daí eu já vou colher as duas cabeças de repolho e vou deixar a bacia aqui na frente. Pra não pegar peso. Ele tá já azeitando, ó. Daqui uns dias já vem mais alface e repolho, gente. Tá tirando todos os repolho, ó, pra poder renovar os canteiros e plantar repolho novamente. E o repolho, ele produz muito rápido, né? Então eu quero colher uma cabeça bem bonita mesmo. Vai dar bastante, gente. Dá uns dois vidros uma cabeça de repolho dessa. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. O povo lá em casa não é de muita salada. Esses dias eu fiz um vidro, acabou hoje. Mas agora eu quero fazer pra vocês verem. Eu quero fazer do repolho roxo e desse repolho aqui, ó. Do branco. Então quando a gente quer... Tá difícil até de eu tirar. Sabia? Ai. Ó. Fica difícil, gente. Vou deixar ele aqui. Esperar o seu nivaldo subir. Aí ele coloca pra mim dentro da bacia também. Aqui os tomates, ó. Eu deixei aqui. Acho que ele levou pras galinhas. E esses daqui, olha, gente. Eu vou colher pra mim, olha. Eu não sei se ele levou pra ele. Porque tinha uns tomates bons aí no chão. Deixei tudo aí. Ele levou. Não sei se ele... Ele levou pra comer ou levou pras galinhas. É difícil porque a bacia fica lá longe. Eu tenho que tá andando pra lá, andando pra cá. E agora o sol já se foi. Eu gosto de sair esse horário, gente. Porque... A gente... Assim, não fica cansada, né? Não fica cansada. E sem o tripé fica difícil de gravar. Tá acabando já os repolhos. Só tem ali, olha, as couve. Agora os tomates estão bem bonitos. Então, estão na hora, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá na hora de... Subir ele de novo. Porque, ó... Dá uma guiadinha nele. Olha esse aqui. Que eu não guiei o tamanho. Agora que tá difícil de produzir, gente, é o maracujá. Mas tá cheio de floração. Olha ali em cima. E esse aqui, ele dá a cabeça pequena mesmo. Ó. Eu vou cortar ele. Então, eu vou... Ah, tá aqui, gente, o tripé. Ó, que beleza. Agora que eu vi. Vou colocar aqui o... A câmera no tripé. E vai ficar bem melhor pra vocês verem. Me ver. Vai ficar bem melhor vocês me ver. Porque, olha... Sem o tripé não tem jeito. Fica muito perto, fica... Vocês não dá pra ver meus movimentos, né? Agora sim, né? Agora dá pra ver tranquilo, gente. Vocês vendo eu colher. Então, eu vou colher essa alface aqui, ó. Gente, não repara não que eu tô até com a calça de pijama. Olha. Eu vou tirar assim, ó. Olha que bonitinha, gente. Eu vou tirar a folha pra vocês verem. Olha isso aqui. Olha que bonitinho, ó. Ó. A gente vai tirando... Só que ele é bem duro. Ele é bem crocante. Olha só. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez com esse aqui, ó. Comprei dez pé. E esses dez pé valeu a pena, olha. Porque uma cabeça de repolho desse aqui, gente, é só pra misturar com outra salada, né? Pra ficar assim, colorida. Não é mesmo? Então, olha, que bonitinho que é, ó. Bem colorida, bem roxinha, né? Ai. Melou meu cabelo disso aqui, ó. Então, vamos virar a câmera pra outro lado e vamos lá colher a alface. Eu vou colher um pouquinho desses tomates. Olha como é que tá bonito. Né? Tá carregado o pé. Tá carregadérrimo. Vou deixar ele aqui. E vou colher aqui os tomates, gente. Como eu não tenho câmera meia, minha câmera meia aqui, ó. Meu tripé que me ajuda. Vou levar isso aqui lá. Agora, então, gente, vamos colher aqui os tomates. Gente, os tomates a gente colhe dessa forma aqui, ó. Quando é amanhã ou depois da manhã, tá bem madurecido já. Tá bem madurinho. Então, eu já colhi aqui, ó. Colhi a abóbora, os repolhos, os tomates. Agora, vamos aqui colher a... Então, vamos colher aqui a alface. E esse pé aqui tá bem bonito, olha. Dá uma batidinha aqui, né? Você não sei o que guarda aqui debaixo. Qual é a surpresa. Ai, uma aranha saiu daqui. Olha aqui. Olha aqui. Que pena que as nossas alfaces já se foi todas, olha. Que linda. Essas são as últimas cabeças de... Essas foram as últimas cabeças de... De alface, gente. Tá linda, né? Porque ela é bem durinha, ó. E pensa numa alface docicada, muito deliciosa mesmo. Muito boa. Olha isso. E tem os almeirão. Terminando aqui a... O repolho, gente. Tem os almeirão pra cortar pras galinhas. Então, a gente sempre tem. Então, a gente vai fazer assim. Vai alternar. Repolho um dia, outro dia. Outro dia, couve outro dia, almeirão. Então, assim sucessivamente a gente trata das galinhas. Não é mesmo, pessoal? Então, eu acho que a minha coletinha de hoje foi essa. Eu fiz um vídeo bem breve pra vocês. E pra dizer a verdade pra vocês, ainda não estou autorizada a pegar nenhum tipo de peso. Ainda tenho que estar no repouso. E vocês me perdoam aí de ficar sem vídeo, pessoal. Porque não tem como, né? Assim que eu puder, eu preparo um vídeo pra vocês, tá bom? Mas não se esqueça de deixar o like pra ajudar no canal, pessoal. Eu não esqueci de vocês. Tenho muita saudade de estar todos os dias com vocês. E, enfim. Assim que eu ficar bem... Bem... Boa mesmo. Bem legal da saúde. Eu volto a fazer vídeo todos os dias, tá bom? Um abraço a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. E também, gente. Compartilha esse vídeo se vocês puderem me ajudar, tá bom? No canal. Os novos que vêm chegando, eu já agradeço de todo o meu coração. Gratidão a todos. Se inscreva aí também no canal, gente. Deixa aí o seu like. Vai aproveitando, gente. Vai compartilhando. Vai deixando bastante like. Vamos aí que quando eu tiver boa, daí já vou fazer o sorteio pra vocês, tá bom? Não deixa de deixar os comentários. Porque os comentários, às vezes, eu leio. E não deixo o coraçãozinho. Eu vou lendo. Depois eu volto dando o coraçãozinho. E, às vezes, eu tô muito cansada e não tem como. Mas eu vejo, tá bom, gente? Vocês ficam aí todos com Deus. Que Deus abençoe a família, a casa de vocês. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada em nossos corações. E que Deus dá muita saúde pra nós e vida longa, tá bom? Beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo, se Deus me permitir. Tá bom, gente? Tchau, tchau. 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 Tchau.